Jéco, jéco, dá-xê, 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 um bavarirei O teu coração se sinto só, na maior, não fite, não fite, tu tá usado Jéco, dá-xê, um bavarirei Jéco, jéco, dá-xê, 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 um bavarirei Jéco, dá-xê, 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 dá-xê Se não me derrubar, não me derrubar Deixa que eu congue na ue, congue na tu gahusa E me tima e achar o turi gahusa Mute um coragem se sinusa Na mahorom fitem na gufite tuta usa E con, e con da xe Na mahorom fitem na gufite tuta usa Na mahorom fitem na gufite tuta usa E com, e com, e com, e com, e com, e com Garu keshuti, umore sumotima Gufuka manhibihagise Kusumuti mukwemeze Kona hindute Babarira mafuti anje, babarira makosa anje Hey yeh Kusumuti mukweme, kusumuti mukweme Babarira makweme Babarira makweme Babarira makweme Kusumuti mukweme E me tima e achar o turi gahusa Mute um coragem se sinusa Na mahorom fitem na gufite tuta usa E con, e con, e con da xe Umbabari de, umbabari de E con, umbabari de, umbabari de You the one, you the one, you are the one You the only one that I need to be mine That's why I come to confess Please come back to me Please come back to me Please come back to me Umbabari de, umbabari de, umbabari de Da mahorom fitem na gufite tuta usa E con, e con, e con, da xe Umbabari de, umbabari de E con, umbabari de, umbabari de Si tu da Na mahorom fitem na gufite tuta usa Um babaride, um babaride Um babaride, um babaride